Só pronunciou ofensivo, aí canina, olha só, assinando o contato, você sabe quem é um real pro Não fode vadia, eu não quero você, não fode vadia, eu não vou te comer Mina, por que você manda mensagem, eu vi que você tava com seu namorado E até de manhã eu tenho que traficar, vai te assar pra lá Eu prefiro meus ganhos, porque você prefere, eles também Para o seguinte vadia, vai se fuder, você sabia que eu não iria conseguir sem você Mesmo assim você foi embora, sei que não aparece, mas fiz uma melhor Eu seria muito mais feliz se o meu fone funcionasse, você era meu refúgio quando eu só pensava em morrer Mas agora eu procuro morrer pra fugir de você, nada muda, isso é tão chato Eu prometo que vou tentar, prometo que vou me enforcar, não, me esforçar Você nunca me amou, só estava confusa, você me acabou quando acabou com nós Eu tô no bloco desses caras, minha não, não me olha, minha não me olha nem cara Eu não dou a mina, isso eu sou a mina, tá olhando pra mim, eu sou comedor de casada, sou comedor de puta E é por isso que essa mina amanhece na minha cama, ela faz o boquete bem bacana Mas essa mina confundiu meu pau com uma banana, emburdeu Quando em ela ralar, eu sonei a minha número um Conto minha grana e minhas gramas e conto do fogo nos canos do banco de trás Essas duas usam as barulhos demais Quase não ouço essa puta gemer, só consigo sentir as pernas dela tremer Eu sei que ela não me ama, ela só quer meu dick Eu sou muito esperto pra essa merda, mano Eu não preciso delas, não preciso deles Passei por dias difíceis, não quero saber Garoto, amava você, pena que você só quis me desmerecer Realmente não mereço tal pessoa como você Preciso descansar, preciso me purificar Tanta merda na minha cabeça Mais menos uma, roubo você Não fode Não fode vadinho, não quero você Não fode vadinho, não vou te comer E mina, porque você mandou mensagem, eu vi que cê tava com seu namorado Já de manhã eu tenho que traficar, vai de açaí pra lá Eu prefiro meus ganhos, porque você prefere Eles também Não fode vadinho, não quero você Não fode vadinho, não vou te comer E mina, porque você mandou mensagem, eu vi que cê tava com seu namorado Já de manhã eu tenho que traficar, vai de açaí pra lá Eu prefiro meus ganhos, porque você prefere Eles também Não fode vadinha, eu não quero você Não fode vadinha, eu não vou te comer A menina porque você não dá mensagem Eu vi que cê falou que cê não mora Dia de manhã tem que se aplicar Vai de assade pra lá Eu prefiro mandar isso Porque você prefere que eles também Não fode, mano, tô sem boné